Mano, essa bandida sabe bem me provocar Deixa minha cabeça totalmente outro lugar Ela sabe o jeito certo de fazer a coisa errada Criar de favela, cuidado com ela Foca nessa raba que ela é poesia Faz um pingente, bota num quadro, já tô surtado É que essa bunda me deu piripaque, piripaque Ela rebolando, é cheque mate E essa bunda me deu piripaque, piripaque Bunda que bate, bate É que essa bunda me deu piripaque, piripaque Ela rebolando, é cheque mate E essa bunda me deu piripaque E no toque da nave, é o Rafinha RSQ É mais uma do que é vinho, cheque mate né amor Ela sabe o jeito certo de fazer a coisa errada Criar de favela, cuidado com ela Foca nessa raba que ela é poesia Faz um pingente, bota num quadro, já tô surtado É que essa bunda me deu piripaque, piripaque Ela rebolando, é cheque mate E essa bunda me deu piripaque, piripaque Bunda que bate, bate É que essa bunda me deu piripaque, piripaque Ela rebolando, é cheque mate E essa bunda me deu piripaque Eu do Chaves, é bebê